Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Jota Gamer E galera, antes de mais nada eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui não é para atacar você que gosta da Sony Não é para atacar você que gosta de Playstation, nem para dizer que ele é pior ou melhor do que o Xbox Baseado em achismo Eu vou falar, vou mostrar aqui os fatos, coisas que foram mostradas no próprio vídeo que a Sony acabou de publicar no seu canal oficial Onde um engenheiro dela lá, sei lá, um técnico, estava abrindo o console dela, mostrando aí como ele era por dentro Nossa, meu Deus do céu, olha, desde o início eu disse que eu não gostei do design do console Aquelas partes brancas ali para mim foram colocadas ali simplesmente para tapar buraco Para mim o console é aquilo ali, é aquela estrutura que está ali dentro Mas para não ficar daquele jeito, em cima da hora eles inventaram de colocar aquele encaixe ali Aquilo ali para mim não faz sentido nenhum, nenhum Um console que você precisa de uma base para ele ficar em pé e uma base para ele ficar deitado Ainda falando dessas tampas brancas, o que vai ter de gente quebrando essas tampas? Porque não é tão simples tirar ela, não é tão fácil O cara estava tirando ali no maior cuidado Pensa que você está levando um console e um aparelho para casa que custa 5 mil reais E ele é frágil Aí você deve estar pensando, ele não é frágil, o cara tirou ali na hora para mostrar Ok, o cara danificou o console tirando aquela tampa No próprio vídeo você consegue ver, eu acho que ela nem viu aquilo quando ela postou o vídeo Mas no próprio vídeo você consegue enxergar ali, o console já está arranhado E não é a parte do black piano, a parte do black piano dele é no meio É ali naquele meiozinho dele ali Aquela parte de dentro ali é fosca e o cara arranhou aquilo, está arranhado, está riscado Então você está levando um aparelho frágil de 5 mil reais para casa Mano, não faz sentido E outra, você vai precisar tirar aquela tampa se você quiser botar um SSD Tirar aquela tampa e tirar uns parafusos ali para colocar o SSD Quando do outro lado a gente tem o Xbox Series X, os cartõezinhos de memória lá Pá, você coloca, pronto, o SSD está ali encaixado do lado de fora Uma solução muito mais tecnológica, muito menos invasiva Que não vai correr risco de arranhar nem riscar o teu console Agora vamos um pouco para a parte de dentro do console Mano, que placa é aquela? À medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai vendo os componentes ficando cada vez menores e mais potentes Você compara com o que tem dentro do Xbox Series X, mano, nem se você juntar Porque o do Xbox Series X a placa é dividida em duas Se você pegar as duas metades e juntar, não dá o tamanho da que está no Playstation 5 Se as tecnologias são as mesmas, RDNA 2 e tal, o chip e tudo mais Por que o do Playstation é tão grande? Por que é tão grande? E aí, veio à tona aquela coisa que o pessoal já estava no rumor Dizendo que talvez o Playstation 5 não fosse RDNA 2 full Durante o vídeo, ela mostra o chip e deixa de escrito Baseado em RDNA 2 Aí já teve gente querendo passar pano, querendo inventar história Aquela coisa toda Mano, se você tem um Fusca E esse Fusca, ele tem coisas que vêm numa Ferrari É um Fusca com tecnologias de uma Ferrari Mas não é uma Ferrari Você entendeu isso? Não é uma Ferrari Então, é simplesmente o que o pessoal já estava dizendo Ela não entregou esse console nas mãos das pessoas Que podem abrir realmente Que podem testar ali Que podem fazer os comparativos Porque sabe que aquilo ali vai acabar dando RDNA 1 Com melhorias disso e daquilo outro Para poder chegar, aparecer com RDNA 2 E aquela coisa toda Mas não vai ser a mesma coisa A gente já está vendo isso agora na prática A gente já viu jogos rodando aí No Xbox Series X Com tecnologia Ray Tracing Rodando melhor do que no Ultra no PC Como Gears of War 5 A gente já viu o próprio Gears of War 5 Rodando no Series S a 120 FPS Eu já vi gente dizendo aí Que o Series S é mais fraco do que o One X Porque o One X roda 4K não é O Series S é bem mais potente do que o One X O Series S, assim como o X Tem a função do Quick Resume Onde você abre 5 jogos E os 5 jogos ficam lá abertos realmente em tempo real Você consegue ficar transitando de um para o outro Sem ter que fechar os jogos É muito poder dentro desses consoles É muito poder bruto E você não viu absolutamente nada do Playstation até agora Nada Até por dentro do console Eles tiveram que fazer no próprio canal oficial Eles não entregaram esse console a ninguém É um absurdo isso A gente vai ter que esperar realmente Alguém pegar esse console Abrir Fazer os testes realmente Não os testes da Sony Testes reais Pegar ali Fazer testes de estresse Para ver como é que esse bicho vai se comportar Para descobrir se realmente ele vai conseguir acompanhar a nova geração Porque está aí A nova geração do Series X Eu sei como é que está funcionando Várias pessoas já receberam o console Já abriram o console Já testaram o console Já estressaram o console Então a gente sabe como é que está funcionando o Series X Inclusive o Series S também Já está na mão de muita gente Já estão usando também Já estão falando do potencial do bichinho ali Do pequenininho Inclusive Depois dessa demonstração aí Da Sony aí Do console dela por dentro Já tem gente Já começando a teorizar Que o Series S Talvez seja melhor Do que o Playstation 5 Em algumas coisas E isso a gente vai ver realmente Quando as coisas estiverem Sendo comparadas Uma ao lado da outra Porque até agora Playstation 5 Na mão dos outros Que é bom nada Eu vim de Playstation Tem gente aí Que acha que eu não tive Playstation Eu vim do Playstation Eu tive Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 Playstation 4 Só que eu cansei No Playstation 4 Depois de tanto queimar Eu cansei Eu queimei mais de um Playstation 4 Queimei mais de um Playstation 3 Então você vê que eu insisti na coisa Quem sabe um dia Eu não conto aqui A minha história A minha experiência Com os Playstation 3 e 4 Que foi realmente Que me deu muita dor de cabeça O 1 e o 2 nem tanto Mas o 3 e o 4 Meu Deus do céu E ainda falando De avanços tecnológicos Eu vou fechar o vídeo aqui Com esse vídeo Que eu vou deixar passando aqui Que é do cara Mostrando como é Por dentro do Xbox Series X Que não tem parafuso Nada É tudo por indução magnética Olha o tamanho Dessa placa Olha o tamanho Dos componentes do Xbox Olha o tamanho do Xbox Lá no início da geração O tamanho importava Que era uma beleza Quando o Xbox One Foi lançado Ah era um videocassete É um trambolhão É um console gigante Meu Deus do céu Que horrível Aquela coisa toda Ninguém sabia Por que o tamanho Ninguém sabia Para que serviu o tamanho Aí lá o Playstation 4 Super aquecendo Dando problema de aquecimento Aquela coisa toda E o Xbox de boa Ok Por que? Aquele trambolhão Aquele tamanho todo Era para justamente Ter uma ventilação melhor Agora Agora em 2020 Todo mundo entende Por que o tamanho Do Playstation 5 Todo mundo está lá Mas é porque o Playstation 5 Não tem uma refrigeração A vapor Como o do Xbox Series X Então ele precisa ser maior Para poder dissipar melhor O calor Aquela coisa Então agora todo mundo entende Agora todo mundo sabe Por que tem que ser grande Ok É isso pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu e não está inscrito No canal Se inscreve Deixe seu joinha Para ajudar o canal a crescer Compartilhe esse vídeo Deixe seu comentário Um abraço Um beijo E até a próxima pessoal Fui